A VELHA JOGAR Estava a velha em seu lugar Veio a mosca lhe fazer mal A mosca na velha, a velha jogar Estava a mosca em seu lugar Veio a aranha lhe fazer mal A aranha na mosca, a mosca na velha, a velha jogar Estava a aranha em seu lugar Veio o rato lhe fazer mal O rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha jogar Estava o rato em seu lugar Veio o rato lhe fazer mal O gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha jogar Estava o gato em seu lugar Veio o cachorro lhe fazer mal Cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha jogar Estava o cachorro em seu lugar Veio o homem lhe fazer mal O homem no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha jogar Estava o cachorro em seu lugar Veio a mulher lhe fazer mal Será? A mulher no homem, o homem no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha jogar Estava a mulher em seu lugar Estava a mulher em seu lugar Veio a morte lhe fazer mal Ai, é melhor correr daqui A moja mulher, a mulher no homem, o homem no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha jogar Tchu, 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 tchu Morre Game over